O filme Borat, o segundo melhor repórter do glorioso país, Cazaquistão, viaja à América, finalmente ganhou uma continuação após 14 anos desde sua estreia. O filme entrou hoje no catálogo da Prime Video, dia 23 de outubro de 2020, com o título Borat, fita de cinema seguinte. Este filme tem a mesma fórmula do primeiro filme, a gente acompanha o mesmo personagem, o Borat, um repórter do glorioso país, Cazaquistão, que vai viajar à América. E sim, funciona da mesma forma que o primeiro filme, é em forma de documentário, a mesma fórmula. Porém, o direcionamento, o foco do filme e a crítica que existe nessa comédia é bem diferente do primeiro filme. E se você ficou curioso para saber quais foram as percepções iniciais vendo esse filme, segue comigo até o final do vídeo que eu te conto tudo sem spoilers. Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Laidurso, e se você não conhece o meu canal, ó, já aproveita, conhece, inscreve se você gostar, combinado? E vamos ao que interessa. Borat. Será que Borat 2 é bom? Bem, para começo de história, eu vou dar uma breve introdução aqui, falando do primeiro filme, para quem não assistiu ou quem não lembra, porque eu, ao menos no meu caso, eu nunca tinha ouvido falar de Borat até ontem, dia 22 de outubro, mas me recomendaram, e eu falei, ah, vou assistir, e até que eu gostei, viu gente? Eu senti muita vergonha alheia vendo esse filme, tanto o primeiro quanto o segundo, mas eu já falo disso depois, é muita vergonha alheia, sem sobra de dúvidas do filme inteiro, mas eu até que gostei, achei até que, bom assim, né gente? Bem, Borat 1 acompanha, né, Borat, que é o personagem que foi criado e é protagonizado pelo Sasha Borenkoren, bem, esse personagem, ele sai do Cazaquistão e vai rumo à América para fazer um documentário, né, ele quer aprender um pouco mais sobre a cultura dos Estados Unidos, né, o maior país do mundo para o Cazaquistão, então, eles querem trazer uma percepção para o Cazaquistão sobre os Estados Unidos, enfim, é um documentário. Só que o problema é que o personagem, né, o Borat, ele é muito, muito, muito estereotipado, e assim, ele é tudo que, assim, tipo, que a sociedade normalmente tende a repudiar, ele é muito machista, homofóbico, preconceituoso, racista, enfim, é um personagem bem polêmico, que assim, a gente tem muita vergonha alheia vendo aquele personagem, e, mas, a atuação do Sasha é simplesmente impecável, porque ele não sai do personagem de momento nenhum, e assim, boa parte do filme é feito em formato de documentário, só que as pessoas que atuam no filme, na verdade, tem poucos atores, né, boa parte das pessoas que aparecem no filme são pessoas reais, assim, que não sabiam que estavam participando de um documentário fictício, que era, na verdade, um filme de comédia, boa parte das pessoas tinham ciência que estavam participando de um documentário, porém, ninguém sabia o tom do documentário, porque o personagem do Sasha, né, o Borat, é tão bem criado, assim, ele fica por tanto tempo no personagem, que todo mundo se convence, assim, e se sente confortável a demonstrar o seu verdadeiro eu para aquele cara, porque aquele cara é um pastalhão, né, um zero esquerdo, um bocó, assim, meio burrinho, assim, inocente, mas que é extremamente, como já falei pra vocês, preconceituoso, machista, homofóbico, etc. A reação das pessoas, boa parte das cenas gravadas, é bem constrangedora, é muita vergonha alheia, a gente fica, tipo, eu não acredito que as pessoas realmente tiveram coragem de fazer isso, falar essas coisas, porque o Borat vai falando várias besteiras, várias lorotas, assim, coisas horríveis, assim, e as pessoas se sentem confortáveis, boa parte das cenas, e entrar na linha, na onda do personagem, e vão falando besteira também, né, enfim, é um filme com muita vergonha alheia, é Borat 1. Bom, mas em Borat 2, o Sasha, ele consegue se superar, esse ator é já bem conhecido, ele é um comediante também, bem conhecido em fazer personagens do gênero, que ele consegue se manter por muito tempo no personagem, e faz personagens polêmicos, que despertam reações inusitadas nas pessoas, não necessariamente inusitadas, mas as pessoas tão confortáveis que muitas vezes essas pessoas demonstram um lado bem negativo, né, que tentam esconder da sociedade. Enfim, em Borat 2, novamente, o Borat viaja aos Estados Unidos, mas contando a história do filme. De onde parte? Depois do lançamento do documentário, porque sim, quando termina Borat 1, a gente descobre que o documentário foi lançado, de fato, enfim. Após o lançamento do documentário, a figura Borat se tornou muito conhecida, tanto na ficção, né, em Borat 2, quanto na vida real, realmente o personagem é muito conhecido nos Estados Unidos, mas dentro da ficção, em Borat 2, o personagem é muito conhecido, e o que acontece? Quando é lançado o documentário que foi feito lá, no 2006, o Cazaquistão fica de cabeça pra baixo, assim, o governo se revolta contra o Borat, o país é visto como uma vergonha internacional, o país se sente humilhado pelo documentário que o Borat fez nos Estados Unidos. E é o que acontece? O resultado é que o repórter vai ganhar como se fosse um exílio, assim, ele vai fazer um trabalho escravo, perde a vida dele, a liberdade dele, e fica durante 14 anos lá preso pelo Cazaquistão, pelo governo. Só 14 anos após, o governo tenta dar uma chance para ele se redimir, e fazer um entrelaçamento, assim, melhorar a relação em que há entre o Cazaquistão e os Estados Unidos. E por que não usar a figura diplomática do Borat? E aí, o governo tenta fazer ele levar um presente, na impossibilidade de levar para o Trump, por que não levar para o vice-presidente dos Estados Unidos? E aí vai o Borat para os Estados Unidos, rumo a entregar um presente bem inusitado para o vice-presidente. Mas, né, como nem tudo é flores na vida, ele descobre que o pacote que chega pra ele nos Estados Unidos não é o devido presente que deveria ser dado ao vice-presidente, mas sim a filha adolescente dele, que ele nem sequer sabia que existia, porque ela nasceu durante o período de exílio dele. E assim como no primeiro filme, o Borat passa por diversas situações muito engraçadas, constrangedoras, que a gente fica, meu Deus, que vergonha alheia! Como que as pessoas não perceberam que aquilo era um ator? Gente, né, são diversas cenas que a gente até duvida também se de fato não foram cenas realmente gravadas, roteirizadas, mas, assim, algumas cenas a gente até percebe que realmente não foram roteirizadas, não foram autorizadas, né, porque tem pelo menos, assim, dois momentos do filme que a gente fica, meu Deus, alguém vai levar processo, processinho é certo. Inclusive, no primeiro filme, o Borat, o Sasha, né, que foi o escritor do filme, criou o personagem, enfim, ele levou vários processos pra casa depois do filme, porque, enfim, né, muitas pessoas não queriam aparecer no documentário depois, né, não concordavam, né, porque, né, vergonha alheia. Inclusive, no Embora de 2, isso se repete, eu acho que vai ter uns processos legais aí. Inclusive, três personalidades importantes da política norte-americana foram perseguidas durante a gravação desse documentário, né, no sentido de aparecerem. Duas aparecem, de fato, mas uma, que foi o Sid Miller, acabou de conseguir ser retirada do documentário, mas duas figuras aparecem, que é o Mike Pence, ele aparece, de fato, vice-presidente, e o Rudy Giuliani. Inclusive, se vocês pesquisarem Borat 2 na internet, vocês vão encontrar vários spoilers sobre a cena do Rudy, porque, olha, olha, definitivamente esse senhor não tinha ideia de que estava sendo gravado durante essa cena fake. Olha, uma coisa que eu adianto pra vocês é que Borat 2 é bem diferente do Borat 1, porque em Borat 1 a gente acompanha muito o Borat, né, tem personagens secundários de apoio ajudando ele, que dão um brilho extra ao filme, mas, em Borat 2, ele divide muito a cena com a filha dele, que é a Tutar, né, já que com a chegada dela aos Estados Unidos e não do presidente, que o governo queria dar para o vice-presidente, é necessário remoldar os planos, né, e o presente que ele tenta dar para o vice-presidente é a filha dele, né, porque não dar a sua filha para o vice-presidente, né, é um ato bem diplomático, né. Enfim, a atriz que faz a Tutar arrasa muito, ela consegue ser tão boa em cena quanto o Sacha, inclusive até em alguns momentos melhor, e ela arrasa muito, ela fica no personagem, e, gente, eu não sei explicar como ela consegue. Quando eu assisti o filme, eu tentei intercalar entre dublado e legendado, porque normalmente quando se trata de comédia, eu até curto muitas vezes ver dublado, porque eu acho que tem uma, ah, brasileirada aí no humor, e deixa tudo mais legal, porque a gente acaba perdendo uma ou outra piadinha por estar legendado, porque diz respeito muito à cultura do país em que foi filmado o filme. Então, eu acabei intercalando a dublagem e a legenda, e a gente percebe que, né, os dois personagens protagonistas, a Tutar e o Borat, tem um sotaque muito forte, porque eles são do Cazaquistão, então tem o inglês muito puxado. Na dublagem também tentam preservar esse sotaque, então é bacana isso, muito embora eu ache que ao final do filme os narradores já foram ficando um pouco cansados aí, perdem o sotaque aos poucos. Mesmo assim, eu gostei da dublagem e, ó, achei boa. Bem, é muito crítico esse filme, ele é nitidamente uma crítica política dos Estados Unidos ao governo, né, visto que a gente tá entrando aí em época eleitoral, então... E um fato importante, que é uma escolha criticar o governo dos Estados Unidos, mas nem por isso não sobra para outros governos. Inclusive, o Bolsonaro sim recebe uma crítica bem rapidinha no filme, bem no começo do filme. Bem, não há spoiler isso, porque virou polêmica aí a crítica que o Bolsonaro recebe no filme, então, né, não vou entrar no mérito, mas ele não é o único líder político que recebe, inclusive sobra até pro Kanye West. Bem, o filme nitidamente foi gravado entre o ano passado e esse ano, isso é uma certeza. Tanto que a gente consegue observar que há mudanças sutis, mas há no que diz respeito a cabelo, penteado, enfim, em transições de cenas, muito porque o filme dependeu de gravações externas, de anônimos, mas também de pessoas importantes, como políticos, enfim. Então, o filme foi gravado de forma um pouco bagunçadinha, mas depois eles conseguiram deixar uma ordem cronológica boa, agradável, foram feitas gravações externas, só entre os atores, para poder casar todo o filme, fazer sentido, o que ficou legal também. É um filme que dá para ver tranquilamente, e uma coisa que eu achei bacana de ter sido inserida no filme, e o que torna ainda mais atual o filme, que é o contexto da convite, né? O momento que a gente está vivendo. Então, sim, há pandemia, há quarentena nesse filme, eles retratam isso. Inclusive, há o negacionismo também do vírus no filme. Não só do vírus, o negacionismo é muito presente, um elemento importante no filme, porque faz uma sátira, ironiza todas essas pessoas, enfim, que acreditam em Terra Plana, que o convite foi um vírus implantado pela China, e blá, 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 blá. O filme tem esse papel de ironizar todas essas fake news que circulam na internet, enfim. Além disso, no final do filme tem uma sacada muito boa para tentar recuperar a imagem do Cazaquistão, enfim. E é uma sacada até que inteligente, bem teoria da conspiração também no final do filme. Conta aí nos comentários se você já assistiu, o que você achou do final do filme também. Mas é isso, pessoal. No geral, é um filme que, assim como Boratinho, você vai sentir muita vergonha alheia, você vai rir em alguns momentos, outros você vai ficar, meu Deus, por que eu estou vendo isso? Mas é um filme que eu acho bom, que é uma crítica boa também à política norte-americana. Gostei. E se você também gostou, deixa aqui nos comentários. Se você também não gostou, fala aí o que você achou do filme. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Se você chegou até o momento, deixa aquele joinha, aquele like para fortalecer o vídeo. Se você não conhece o meu canal, conhece. Se gostar, se inscreve. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Beijinhos e tchau, tchau.